Um cheiro Um cheiro de chuva Um gosto Preferência para os amargos Um som Um som de vento Um tato Instrumentos musicais Uma visão É, o céu do anoitecer Uma época Da minha vida seria Após o ensino médio Um período histórico Contemporâneo Um movimento artístico Romantismo Um compositor erudito Ludwig van Beethoven Um acorde Um bom e velho Faz tempo de sete a de onze Uma tonalidade Sol menor Uma dualidade Luz e trevas Uma ingenuidade Superestimar pessoas Alegria ou felicidade Alegria Inteligência ou sagacidade Inteligência Júpiter ou Saturn Júpiter Faz e se arrepende Ou se arrepende de não fazer Acorda arrependido Enfim ou porém Enfim Um desdém Chatice Diurno ou noturno Noturno Meio cheio ou meio vazio Meio vazio Quente ou frio Quente Um filme Desafio no Bronx Um ano 2009 Um canal no YouTube Rick Beato Uma atriz Jennifer Lennison Um ator Robert De Niro Pintura ou fotografia Fotografia Cinema ou teatro Cinema Um desenho animado Tom Ié Quer viver quantos anos Enquanto viver